Prêmio Destaque Institucional Categoria Magistrada O desembargador Clóvis Valença Alves Filho foi escolhido pelo Pleno do TRT do Ceará para receber a homenagem Destaque Institucional, em reconhecimento pela sua atuação inovadora ao criar o Programa Selo Excelência TRT-7, ação que tem contribuído para aprimorar a gestão e o planejamento das varas do trabalho cearenses, além de estimular a participação de magistrados e servidores no processo de gestão judicial e de pessoas, promovendo a melhoria na prestação jurisdicional. Em outra importante ação inovadora, o Corregedor Regional do TRT-7 criou o Painel de Ações com Tramitação Prioritária da Pessoa Idosa, ferramenta que auxilia as unidades judiciárias para o celere impulsionamento de ações trabalhistas, cuja parte é beneficiária da prioridade legal. Além disso, o desembargador Clóvis Valença destacou-se com o papel de liderança em âmbito nacional, tendo sido eleito para o cargo de vice-presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Colé-Precor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto